Olá pessoal, estamos aqui pela M&M Mapas e Memorização. Hoje com mais informativo para vocês, processo civil STF, informativo 921. Analisamos até o informativo 924, não há julgado relevante no tempo de processo civil. Vamos para o julgado relevante apenas no informativo 921. Pessoal, o que o STF decidiu aqui? Olha só, ação recisória, recisória, tá? A sentença proferida com fundamento, com fundamento em entendimento do STF vigente à época, ou seja, à época que a sentença foi proferida, ela foi proferida com base em fundamento vigente do STF, tá? E fundamento válido do próprio Supremo Tribunal Federal, não cabe rescisão. Não cabe rescisão por violar, por violar dispositivo legal. Então você não pode falar em recisória, tá? Se uma sentença foi proferida com base em entendimento vigente à época da data que foi proferida a sentença, tá? Por violação a dispositivo legal. Isso com base, pessoal, no artigo 485, inciso 5, do CPC de 73. Uma observação que eu faço aos senhores aqui, que esse caso concreto foi analisado com base em um fato, aplicando-se ali as normas, as regras do CPC de 73. Ok? Vamos aguardar aí como vai ficar em relação ao novo CPC. Ok, pessoal? Próximo julgado, ainda dentro do informativo, 921. O STF fala que o Ministério Público, o Ministério Público é legitimado, possui legitimidade para, pessoal, para ação civil pública, para propor a ação civil pública, envolvendo a aposentadoria, envolvendo a aposentadoria que lesa o erário. Então, se aquela aposentadoria concedida lesa o erário, o Ministério Público pode, sim, propor ação civil pública sobre esse tema. Então, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em temas envolvendo a aposentadoria que lesa o erário público. Pessoal, esses foram os julgados relevantes no tema processo civil. Se você gostou, compartilha o nosso vídeo.